Bom dia, eu vim trazer pra vocês camisarias nem fit, o que é camisarias nem fit? Se você quiser fazer uma camisa no nosso site, faça uma camisa com suas medidas, mas como funciona isso? Funciona assim, se você entra no site tem uma tabela, você vê o vídeo como tira as medidas de uma camisa, que lá tem E aqui eu vou estar fazendo um trabalho, vou estar te explicando como é que funciona Bom, você vai pegar e vai escolher as medidas da sua camisa, se você quiser a medida de comprimento Nós vamos trabalhar a medida do seu comprimento da sua peça Bom, aqui já é uma peça que o cliente já escolheu, então eu estou fazendo um pouquinho do trabalho pra você ver Aqui ele escolheu uma peça com o contorno, né, esse aqui pro jeans, você usar com jeans fica muito bonito E o finalzinho aqui no comprimento fica no final do bolso do cão da frente, certinho? Vem cá, é que eu vou estar fazendo um trabalho aqui pra vocês aqui, como é feito o nosso trabalho Você pode escolher sua camisa com contorno ou sem contorno Bom, no nosso site você pode escolher medida de ombro, medida de gola, muitas coisas bacanas, viu A dificuldade que eu vejo das pessoas que gostam de camisa, esse site que eu fiz foi pra quem gosta de peças bem feitas E tem os tecidos também, você pode escolher os tecidos, compre o corte de tecido e monta a sua peça do jeito que você quer Olha, eu quero comprimento tal Se você for mais criativo, você pode especificar, cara, você pode especificar daqui pra cá, ó Daqui até a cava, o quanto que você quer, você pode botar lá, ó Da abertura até a cava, específica, brinca com a tabela de medida da nossa loja Escolhe o tamanho da camisa que você quer Chega em frente do seu espelho com uma camisa bacana e fala Pô, tá sobrando aqui debaixo do braço, não é sequinha Na cintura Pô, tá sobrando aqui Certinho Então, quando você comprar no nosso site Você vai ter umas peças projetadas Tá? No seu gosto Tá bom? Visualize nosso site lá Brinca com ele E vamos fazer uma ótima parceria E fazer umas belas camisas pra você Ah, questão da manga curta aqui Ele pode escolher aqui E ele pode brincar com ela aqui E o ajuste Nela aqui Nessa parte de baixo do braço Pra deixar ela sequinha Coladinha no braço Tamanho correto Você pode brincar com isso aí Tá bom? Abraço Tchau, tchau